Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos. Sua melhor visão. Centro Linhares. Olá minha gente, fique bem informado. A partir de agora o nosso Sim Notícias está começando, trazendo os principais destaques de toda a região. Confira na edição desta terça-feira. Mais um caso de estupro de menor de idade em nossa região. A menina de 13 anos está grávida de 6 meses aqui em Linhares. Autor de um homicídio em Rio Bananau foi preso pela polícia na Bahia. Em Linhares, a PM apreendeu quase 11 quilos de maconha no bairro Nova Esperança nesta terça-feira. Ao completar 100 dias da nova legislatura, o presidente da Câmara de Linhares lançou um plano de modernização da gestão do Legislativo Municipal para os próximos dois anos. Um acidente com vítima fatal entre Nova Venece e Boa Esperança. Começou a Feira Agro Mais 2021 em São Mateus este ano em formato digital. Linhares Solidário. A campanha pretende arrecadar donativos para centenas de famílias que estão na extrema pobreza em nossa cidade. Um projeto semelhante está sendo realizado em Colatina. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. A polícia civil prendeu na Bahia um homem acusado de cometer um homicídio no interior de Rio Bananau. A vítima foi morta a golpes de madeira e pedradas. Um dos homicídios registrados na pacata cidade de Rio Bananau está elucidado com o autor preso. Num trabalho conjunto envolvendo policiais civis de Rio Bananau e do estado da Bahia, Adriano Pereira Nogueira, de 21 anos de idade, foi preso. A acusação que pesa contra ele é de lesão corporal seguida de morte. Estava escondido na cidade de Itaem, município baiano. Para a polícia, ele é o autor da agressão contra Paulo Miranda Soares, de 36 anos de idade. Esse crime foi registrado em 13 de dezembro em uma propriedade rural de Córrego São João, Rio Bananau. O crime foi motivado por uma confusão entre trabalhadores rurais. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Veio a óbito em 19 de dezembro de 2020. Após o crime, Adriano desapareceu da região de Rio Bananau e os policiais começaram a fazer buscas por seu paradeiro. Adriano foi encontrado escondido em uma fazenda no distrito de Batinga, município de Itaem, Bahia, onde foi preso pelos policiais civis. Inicialmente, Adriano tentou se esconder, mas os policiais armaram um cerco e montaram campana. Ele é suspeito de ter cometido outros crimes no estado da Bahia. Em uma operação da Polícia Militar, resultou na apreensão de quase 11 quilos de maconha, dinheiro e um veículo nesta terça-feira aqui em Linhares. Um homem foi preso em flagrante. Policiais da Força Tática interceptaram o veículo em que ele estava, numa estrada de terra, dentro de um canavial na região do bairro Nova Esperança. Contra o suspeito, já havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. E, lamentavelmente, mais um triste caso de violência sexual contra uma criança foi divulgado pela Polícia Civil de Linhares. A menor, de 13 anos de idade, foi estuprada por um presidiário de 25 anos que havia deixado a cadeia beneficiado por uma saída temporária. A menina estava hospedada na casa de familiares dele e, durante a noite, ela acabou sendo estuprada por esse homem. A menor acabou engravidando e já está no sexto mês de gestação. O caso chegou à Polícia Civil em fevereiro deste ano. O inquérito policial foi concluído e o homem, que já está preso e cumpre pena por roubo, foi agora indiciado por estupro de vulnerável. Realmente uma notícia lamentável e triste. A família demorou a denunciar o caso à polícia em função das ameaças sofridas pelo suspeito. Ele acabou ameaçando toda a família de morte caso a situação fosse denunciada à Polícia Civil. Mudando de assunto, ao completar 100 dias da nova legislatura, a Câmara de Linhares lançou um plano para a melhoria da gestão no Legislativo Municipal. Ao completar 100 dias de seu mandato, o presidente da Câmara Municipal de Linhares, Roque Chile, inovou e entregou nesta terça-feira no Legislativo um documento contendo as ações previstas para os próximos dois anos. A gente ter estudado, ter se preparado para chegar até aqui e exercer realmente um bom mandato e uma parte da presidência como gestor. Além de vereador, a gente gere toda a casa, com os custos, com investimentos, o que pode melhorar os serviços perante a toda a sociedade. Então, isso é fundamental com a preparação. Então, você estudar para estar preparado, para chegar na posição e exercer um bom mandato, isso deveria ser realmente algo constante em todos os vereadores, em todas as pessoas que estão participando diretamente dos cargos públicos nas gestões. O objetivo é tornar a Câmara de Linhares referência em transparência, eficiência e sustentabilidade ambiental. Ações como implantação de energia solar, investimentos em tecnologia e comunicação ajudam a reduzir custos. Segundo o presidente, o ideal é gastar menos e produzir mais. Dentro da gestão pública hoje se fala muito na modernização da gestão. E a modernização da gestão nada mais é do que a gestão profissionalizada. E é o que nós estamos fazendo dentro da Câmara Municipal de Linhares, trazendo pessoas capacitadas para exercer cargos específicos, onde a gente vai tornar esses cargos cada vez mais eficientes, tornando a Câmara, na sua totalidade, uma Câmara realmente eficiente para todos os munícipes da cidade de Linhares. Com isso, a gente consegue economizar, dar mais transparência e determinar, vamos dizer assim diretamente, com as economias que nós vamos fazer, com que a cidade receba esses recursos das economias de uma forma mais clara. E aí o executivo, como prefeito, ele executa serviços diante de toda a sociedade. A proposta agora é de um modelo de gestão profissional baseado em estudos, para diminuir riscos e atingir objetivos. A gente teve redução de custos de 30% de 2020 para 2021. O ICMS Capixaba do Estado, o repasse, vai diminuir novamente no próximo ano. Então, o Duodécimo, que vem do Executivo para a Câmara Municipal de Linhares, também vai ser reduzido. Acreditamos muito nisso no próximo ano, devido à pandemia. Então, a gente já está enxugando a máquina para que a gente esteja preparado a absorver essa pancada que vai vir lá na frente. Vamos falar de forma mais grosseira, para as pessoas entenderem, na queda de arrecadação. E a gente, com a gestão enxuta, com mais eficiência, a gente vai estar totalmente preparado para encarar esse momento de dificuldade que a gente está tendo agora e que a gente vai vir pela frente também. É isso aí. Agora a gente vê como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas em Linhares variam entre 22 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima de 30. São Mateus, com mínima de 21 e a máxima de 33. E em Vitória, mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Olha, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem os destaques de São Mateus e região, entre eles um grave acidente na rodovia S-130 entre Nova Venece e Boa Esperança, que acabou levando uma mulher à morte nesta terça-feira. É um instante só. De volta com o nosso segundo bloco de hoje, trazendo agora os destaques de São Mateus e região. Uma mulher de 41 anos de idade morreu após sofrer um grave acidente na manhã desta terça-feira na rodovia S-130, que liga Nova Venece à Boa Esperança. A repórter Nariane Lopes tem os detalhes. No momento do acidente, havia muita cerração na pista. De acordo com informações, Selma era ex-funcionária de uma unidade de saúde em Nova Venece e atualmente era atendente na Secretaria Municipal de Ação Social. Ela seguia para o trabalho quando sofreu o acidente. Na mesma rodovia, a poucos metros do ocorrido, foi registrado um engavetamento entre vários carros que bateram na traseira de um caminhão, devido a pouca visibilidade por conta da cerração na pista. E São Mateus segue ainda com risco alto de contaminação para a Covid-19. A repórter Nariane Lopes traz as medidas de prevenção que continuam pela cidade. Academias com limite de alunos e atividades aeróbicas suspensas. Comércio permanece com horário de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até às 6 horas da noite. E no sábado, de 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde. Restaurantes de 10 às 4 da tarde. Assim como as lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas, sem um consumo presencial. E permanece a suspensão do funcionamento de bares. E começou a AgroMais 2021, a feira de agronegócios deste ano em São Mateus. Segue no formato digital e já conta com centenas de pessoas inscritas. A AgroMais é uma feira voltada para o agronegócio regional. Porém, este ano, o formato virtual trouxe a oportunidade de outros agricultores de estados diferentes participarem. Já temos 400 pessoas inscritas. O ano passado nós tivemos 200, apesar de ter visualização de 2 mil. Mas nós tivemos 200 inscritas. E esse trabalho de incentivar a participação através da inscrição, porque além de estabelecer um contato direto com o pessoal, nós já estamos construindo para o próximo evento que nós vamos fazer no segundo semestre deste ano. Nós temos também a participação do pessoal da Bahia, que era um alvo nosso. Mas, por causa da distância, a gente não conseguia. Esse ano nós já conseguimos. Nós temos pessoas do Espírito Santo. Nós temos três grupos de pessoas da UFES, de Alegre, apoiando o evento, da Universidade Federal de Viçosa, e vários grupos dos IFES, espalhados tanto aqui na Bahia, como no Espírito Santo. O coordenador da comissão organizadora, o professor Marcelo Barreto, destaca a importância da participação, e enfatiza sobre o novo formato, que será dividido em duas etapas. A gente tem que se adaptar, não é só transmitir online as coisas. A gente tem que saber que online as coisas têm que ser mais rápidas, mais curtas. A informação tem que ser mais condensada. E, por causa do tamanho, nós achamos o seguinte, não daria para colocar o número de apresentações que a gente coloca numa feira presencial ou numa feira virtual. Então, nós preferimos dividir em dois, para que o produtor aproveite, não se canse. Inclusive, nós criamos no evento um ambiente de feira mesmo. Vai ter música, vai ter tempo para cafezinho, só que aí o produtor faz um cafezinho em casa, né? Chama os amigos, a esposa e toma um cafezinho em casa. Então, vai ter todo esse ambiente de feira e exposição. Pois é, quem ainda não participou, pode se inscrever nesta feira virtual através do site feiraagromais.com.br. A inscrição é gratuita, né? Tudo junto, feiraagromais.com.br. E participar. Falar nisso, vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 660,00 a saca. O Arábica 7, R$ 488,00. O Conilô Tipo 7, cotada R$ 433,00 a saca. Mais um intervalo rapidinho, a gente volta trazendo outros destaques da nossa região, entre eles uma campanha para ajudar famílias que estão na extrema pobreza em nossa região. A crise da Covid-19 acabou agravando a situação de muitas famílias carentes. É um instante só. A gente voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Olha, esse período de pandemia tem sido ainda mais difícil para milhares de famílias que perderam o emprego e estão sem qualquer fonte de renda. Em linhares, centenas dessas famílias estão em situação de extrema pobreza. Sendo assim, teve início a campanha Linhares Sem Fome, que envolve empresas, entidades sociais e o poder público, num esforço único para ajudar essas famílias. As doações de alimentos e itens de higiene e limpeza podem ser entregues na rede de postos Ouro Negro, Supermercado Grasse e também no Supermercado Ouro Iundi, além da Secretaria de Assistência Social. Importante ajudar, né? O projeto, um projeto semelhante a esse, está sendo realizado em Colatina, numa parceria entre empresas e a Prefeitura para ajudar muitas famílias. Luana está desempregada há mais de um ano. Ela tem dois filhos e sobrevive com o dinheiro da pensão que recebe de seu ex-marido. Por conta da pandemia, a dificuldade em arrumar um emprego aumentou. Hoje, ela e outras famílias vieram ao CRAS Central para receber cestas básicas. Sim, vai ser bem-vindos a vocês que eles deram hoje para ajudar. A ação faz parte da campanha Colatina Solidária e todos podem doar. A campanha tem sido muito produtiva, né? E que recebemos, o município recebeu doações de empresas privadas, que também já estão nas instituições parceiras da nossa campanha e que estão sendo distribuídas também para famílias que estão no cadastro dessas instituições, né? Esses dados são cruzados com os nossos, para que não haja a repetição de cestas para a mesma família. Além disso, também temos recebido muitas doações na campanha de vacinação. Na verdade, as pessoas estão sensíveis ao problema, estão colaborando com a campanha. E se Deus quiser, nós vamos prosseguir no atendimento, né? Porque nós temos que pensar que a pandemia deve durar. Até o momento, aproximadamente 300 cestas de alimentos já foram entregues. Essa entrega está sendo realizada nos seis CRAS em Colatina. Uma equipe de cada CRAS entra em contato por telefone com as famílias que devem comparecer no horário marcado para evitar aglomerações. Os cadastros vêm para os CRAS, nossos serviços, né? E aqui são disponibilizadas as cestas. É feito o agendamento em virtude da aglomeração. E aqui as famílias são convidadas a receber as cestas e comparecem, recebem as suas cestas, né? Para a dona Maria Luzia, uma ajuda que veio na hora certa. Por causa de problemas de saúde, ela não pode trabalhar. Vai ajudar muito. Se eu der sorte de pegar uma, vai me ajudar muito, né? Porque meus remédios é tudo caro e quem me ajuda a comprar meus remédios é meus filhos, né? Porque está muito difícil para mim. É isso aí. As pessoas têm que se ajudar nesse período tão difícil para tanta gente, né? Para todos nós. Os ônibus do transporte coletivo nos municípios voltaram a circular, mas ainda com restrições. Eles vão rodar apenas nos dias úteis e com horário determinado. Os usuários poderão utilizar os coletivos entre 5 e 23 horas, mas apenas nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, os ônibus não irão operar. A medida é justamente para reduzir a circulação de pessoas por causa da pandemia da Covid-19. Nos finais de semana e feriados, apenas trabalhadores da saúde serão transportados. As atividades consideradas não essenciais só funcionam de quarta a sexta-feira, de 10 às 18 horas. Legenda Adriana Zanotto